Exatamente. Na manhã de hoje, a Polícia Militar foi acionada pela vítima e relatou que ontem, por volta de 20 horas e 30 minutos, ele transitava na sua carreta, com destino a cidade de Varginha, levando uma carga de 27 mil quilos de café, e que num posto às margens da BR-262, essa vítima foi abordada por dois indivíduos armados, os quais anunciaram o roubo, colocaram essa vítima dentro do caminhão, encapuzaram ela e deslocaram nesse caminhão. Posteriormente, alguns minutos depois, eles passaram a vítima para um veículo pequeno e levaram o caminhão juntamente com a carga. Esse indivíduo, a vítima, andou a noite inteira na custódia desses infratores, Na manhã de hoje, ele foi deixado na MG 190, próxima à cidade de Monte Carmelo, a ocasião que ele acionou a Polícia Militar. A partir daí, a Polícia Militar iniciou seus rastreamentos, suas diligências, né? Importante aí, receber aí as denúncias aí da comunidade, recebeu a localização, primeiramente, do cavalo mecânico, o qual estaria em um posto aí no distrito de Celso Bueno, na BR-365. A Polícia Militar abordou lá o local, localizou esse cavalo mecânico, né? Que havia sido subtraído dessa vítima. Diligências contínuas também, a Polícia Militar recebeu a localização do paradeiro da carreta com a carga de café. Então, diante dessa denúncia, a Polícia Militar deslocou na zona rural, próximo aí à comunidade de Chapadão de Ferro, e numa estrada de sinal, a Polícia Militar localizou essa carreta. Ao abordar o local, foi constatado lá a presença de dois indivíduos, os quais foram presos lá em flagrante delito, os quais estavam realizando transbordo desta carga. No local foi constatado que um dos indivíduos que estavam trabalhando lá, fazendo transbordo da carga, e sacando a carga, que era uma carga de café a granel, um desses autores evadiu. Posteriormente, já agora, no final da tarde, ele foi localizado e preso. Então, três indivíduos presos, né, por esse motivo. Posteriormente, lá nesse mesmo local, a Polícia Militar permaneceu lá, e através de um trabalho de inteligência. Chegou lá no local também dois indivíduos, dois autores, um caminhão F4000, que também estavam participando do transbordo desta carga, e sacando o café a granel e transportando aqui para a cidade. Foi constatado que nesse caminhão F4000, eles já haviam feito uma viagem, deixado aproximadamente 4.400 quilos desta carga de café roubada, em uma empresa localizada na Avenida General Assofrentes. Essa empresa lá foi abordada também pela Polícia Militar, foi constatada esta carga de café roubada lá, nas dependências desse estabelecimento. No local foi preso um indivíduo lá que se apresentou como responsável pela empresa, e ele foi conduzido também para o local. Os dois indivíduos nesse caminhão F4000 foram presos, também flagrante dele pelo crime de receptação e ocultação dessa carga de café. O F4000 foi apreendido. Diante dessas informações, gerou uma grande movimentação da Polícia Militar, várias equipes empenhadas no local, cercaram o local, em razão do conhecimento aí nosso, da envolvimento e participação de várias pessoas em veículos, inclusive um indivíduo que estava se direcionando para o local dos fatos, num veículo Meriva, ao perceber a presença policial, esse indivíduo abandonou o veículo e evadiu no mato, ele não foi localizado até o momento, esse veículo Meriva foi apreendido. Em ato contínuo, chegou também ao local da carreta, com a carga roubada, um veículo Gol, o Gol Prata, com autores no seu interior, que ao avistar a presença policial no local, o condutor do veículo Gol direcionou esse veículo na direção de um policial militar, que foi necessário para repelir a injusta agressão e até o atropelamento da policial militar no local, foi necessário espalho de arma de fogo, esse veículo foi atingido, nenhum dos seus ocupantes foi atingido, porém o condutor conseguiu, o Gol conseguiu evadir lá da ação policial, porém foi abordado em momentos após, e o qual já estava abandonado, os ocupantes então desse veículo haviam evadido. Como o local estava cercado, passado alguns instantes, o primeiro autor então foi preso, tratando-se de um indivíduo conhecido do meio policial, inclusive com passagens por roubo, em ato contínuo ainda, nas diligências da Polícia Militar, com a participação da comunidade, aqui ainda recebeu denúncias de mais dois indivíduos sujos de barro, que estariam andando lá na região, procurando lá por informações de como sair lá do local, então a Polícia Militar conseguiu localizar esses dois indivíduos, eles foram abordados, e com eles, eles já haviam ocultado duas armas de fogo, nos levantamentos foram localizadas essas armas de fogo, tratando-se de dois revólveres, um calibre .38 e o outro do calibre .32, que estavam na posse desses indivíduos, e foi confirmado que eles estavam no interior do veículo Gol, então eles foram presos também, em flagrante delito, com a suspeita de participarem diretamente no roubo, na ocultação da carga, e na viabilidade de distribuir essa carga por toda a cidade. A Polícia Militar diante da informação da carga de café na empresa, realizou todas as diligências e apreendeu, então, a carga de café que teria sido desviada para a empresa, localizada na Stolfo Mendes, e também recuperou a carga de café, totalizando aí os 27 mil quilos de café, fez a apreensão, então, de quatro veículos no total envolvidos nesse crime da receptação e possivelmente também do roubo, e fez a recuperação da carreta e do cavalo mecânico, que foram subtraídos da vítima. Sim, apesar do lapso temporal existente entre o roubo e o momento do conhecimento da Polícia Militar, dos fatos, foi possível, através da localização desses veículos, tanto o cavalo mecânico como da carreta, dessa denúncia da localização do paradeiro da carreta com a carga, que foi possível, então, a Polícia Militar ter êxito na prisão desses autores, então, o total foram três autores presos, suspeitos aí na participação direta no roubo, e seis autores presos envolvidos aí com a receptação e ocultação da carga. A Polícia Militar está vigilante, está atenta, está presente aí nos diversos rincões aí de Minas Gerais, aqui na nossa região não é diferente, a Polícia Militar possui as suas estratégias, possui a sua sessão de inteligência, e contamos também com a participação da comunidade, como foi no caso hoje, que viu indivíduos aí suspeitos transitando na zona rural, realizaram a denúncia e foi possível, então, a prisão desses autores e principalmente a apreensão dessas armas de fogo, são menos armas em circulação aí, à disposição desses infratores e no cometimento de delitos. Então, a Polícia Militar está estatuante, está vigilante e vai agir nesses casos, contamos sempre com a participação da comunidade.